Vamos conhecer agora o trabalho da artista plástica Valéria Vidigal, que há mais de 20 anos se dedica a retratar o setor cafeíra em suas telas. Olha só, em 2022 ela lançou em parceria com o Sebrae o livro Café com Arte, Criar o Futuro é Fazer História. Valéria, seja bem-vinda depois do nosso reencontro, né? Depois de tantos anos ali no evento global do Secafé, agora, mais uma vez, tendo a oportunidade de retratar mais do seu trabalho, que realmente acaba sendo autêntico, um dos únicos aqui no nosso país e que faz jus a toda a sua relevância junto ao setor cafeíra. Então, para quem não conhece, antes de falar das suas telas, dos seus retratos, claro, eu gostaria de destacar a sua relação com o café, que começou lá atrás, na figura do seu pai. Então, divida aqui com a nossa audiência. Bom dia! Bom dia, Renata! Depois de quase 10 anos, nós estamos nos reencontrando muito feliz. Eu estive no seu programa pessoalmente, ao vivo, em outubro de 2014. E agora nós nos encontramos no Coffee Dinner em São Paulo. Foi uma honra, uma alegria muito grande. E hoje aqui com você, podendo contar a minha história. E a alegria poder falar sempre do início da minha carreira, da minha vida, do meu pai. Então, assim, eu nasci morando dentro da Universidade Federal de Viçosa. Ali eu cresci, me formei também. E o meu pai, ele era engenheiro agrônomo, professor da universidade, fitopatologista. Foi o inventor da cauda viçosa. Foi ele que trouxe a variedade de café Catimor, de Portugal para o Brasil. Então, eu falo que antes de falar de mim, eu sempre tenho que contar um pouquinho dessa história, desse afeto, dessa memória que eu tenho afetiva do meu pai. Muito importante você destacar toda a sua fase, bem ali, como criança, retratando essa relação. E mais do que isso, esse envolvimento com o agro, já desde muito pequenininha, na Universidade de Viçosa, que é referência para o país em nível de produção agrícola, de conhecimento, de saber também. Ou seja, e claro, tendo alguém ali, uma figura tão representativa para você e bastante técnica, com conhecimento a passar. Então, muito relevante a gente trazer um pano de fundo dessa sua história. E aí, vocês também como produtores de café, não, Valéria? É, eu me casei justamente no mês de junho. Então, este mês eu estou completando 31 anos de casada, casei com engenheiro agrônomo, filho de cafecutor na Bahia, onde eu falo que o Café com Arte nos uniu até na nossa história. Então, assim, o Giano também, desde quando nasceu, escuto o pai falar sobre café, e eu com o meu pai e minha mãe sempre também pintando. Então, o Café com Arte é o nosso berço. E é uma alegria muito grande, aqui na Bahia nós temos a Fazenda Viçosa e a Fazenda Vitigal. E a gente trabalha com café arábica, somos premiados em vários concursos de cafés de qualidade. Então, a gente, assim, zela pelo café especial. E a gente tem um trabalho lindo também, que é o Encontro Nacional do Café, que vai acontecer em setembro. Então, a nossa fazenda, ela mescla café com arte. É a nossa vida. Eu quero conhecer essa fazenda pessoalmente, porque já deu vontade. Deve ser absolutamente linda, tanto na produção de cafés especiais, quanto para ver essas obras de arte espalhadas por toda a região. E nos conte, aí vem a questão de você ter um feeling, ter uma percepção, um sentimento ali de retratar o café em suas diversas formas, nuances, por meio aí das telas. Quando foi que você começou, de fato, esse trabalho? E aí teve todo o decorrer e se profissionalizou? Porque suas telas, assim, são muito reconhecidas, não só aqui no Brasil, como em nível mundial também. Então, eu queria que você discorresse, assim, uma linha do tempo para a gente, Valéria. Sim, eu fico até emocionada. Eu, o meu pai, ele sempre me incentivou muito na pintura, nos materiais caros, que a minha mãe pintava também e, às vezes, tinha ciúmes do material dela. Então, assim, eu falo que o papai ainda foi um grande incentivador na minha vida. E, em 90, o papai faleceu em um congresso da fitopatologia em Goiânia. E, quando foi no ano de 2003, eu recebi uma mensagem espiritual do papai comigo. Foi difícil para minha mãe acreditar, porque ela é muito católica, ministra da Eucaristia, e eu falasse, mãe, recebi uma mensagem do meu pai, foi lindo. E eu sempre falo, assim, que como uma boa filha, eu escutei e obedeci meu pai. Então, a partir dessa data, eu comecei a retratar onde ele falava para mim, que era para eu direcionar a minha temática para o mundo do café, e foi o mundo dele. Então, assim, eu comecei a pintar vários quadros, criando a cafeicultura, e nisso eu fui logo convidada para fazer uma exposição no mês de março. Você vê, assim, que o tempo foi pequeno, de janeiro para março, um evento da Embrapa Café, que aconteceu no Centro de Convenções, em Porto Seguro. Logo em seguida, o José Bras Machelo utilizou uma obra minha para fazer o ANAIS, a ilustração do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeiras, que aconteceu em Araxá. E nisso, assim, não parei mais. Então, foram vários convites e cafeicultores, cooperativas, adquirindo minhas obras. A Universidade Federal de Viçosa, eu fiz um trabalho lindo nos 85 anos da UFV, e aí não parou mais. Eu recebi prêmios em Dubai, através da pintura, com a temática do café, e agora também essa homenagem linda internacional do Coffee Dinner, que o C-Café também me parabenizou, essa homenagem maravilhosa. Então, assim, Renata, hoje eu tenho a responsabilidade de retratar o Brasil, o Brasil contemporâneo, seja, eu falo assim, criando as obras, como retratando a nossa cafeicultura atual, que foi o que aconteceu neste livro que você comentou do Sebrae, a convite do presidente Carlos Meles, e eu comecei a pintar as regiões produtores de café no Brasil, que tem indicação geográfica, que produz os cafés especiais, e depois do livro também do Sebrae, eu fiz as pinturas também para o livro que vai ser lançado dos 50 anos da BIC, pintando os presidentes da BIC também. Então, é um marco na minha vida, a arte faz parte da minha história, da minha educação, e é um prazer muito grande, eu amo pintar e retratar o Brasil. Hoje eu sou considerada artista plástica do mundo, com a temática exclusiva do café. Eu sempre gosto de chamar essa atenção, porque tem outros artistas que pintam também a temática do café, mas eu sou exclusiva. Nesses 20 anos não existe nenhuma obra para falar assim, olha, ela saiu da história do mundo do café. Então, eu falo que é uma ligação, que eu tenho assim, eu, meu pai, com Deus, e continuar sempre. Eu sou muito feliz com essa temática, e retratar o agro, a mão de obra, os colaboradores das fazendas, os baristas, esse mundo que eu sempre falo que é da porteira para dentro e da porteira para fora, que é o mundo do café especial. Então, é uma honra muito grande. Muito linda essa história, Valéria, a gente tem que reverberar ela assim, para o mundo todo, para conhecer e reconhecer o seu trabalho, que é especial mesmo, a gente vendo, e quem pôde acompanhar agora, por meio das imagens, enfim, especialmente assim, diferenciado mesmo. Agora falando, por exemplo, assim, das telas em especial, né? Como é que cada artista fala sobre uma inspiração, fala sobre o momento, ou fala de uma tela que foi mais difícil que a outra? Eu imagino que você tenha, com tantas telas, milhares de histórias aqui para contar para a gente. Teve alguma ou algumas que te marcaram, assim, de maneira especial, assim que você terminou, que realmente, assim, te emocionou, né? Ou que te remeteu a algo? Qual foi ou quais foram, hein, Valéria? Olha, essa mesmo que eu coloquei aqui atrás de você, eu estou até com o lenço. É uma obra que ela conta uma história muito linda, que eu fui convidada e participei do concurso da FIAMA em Portugal, e eu fui a única artista plástica do Brasil selecionada entre 24 artistas plásticos do mundo para poder fazer um trabalho com as máquinas de café expresso. E depois, essa tela também, essa obra, ela estampa este... vou pegar aqui o lenço, que eu acho lindo. Ela foi também para o vestuário. Então, você vê que é um quadro que eu falo que a arte também no vestir, eu estava até com ele lá no Coffee Dinner, porque eu amo também esta obra. Ela fala muito que é o café, eu falo... sim, ela colore o mundo e une as pessoas. E um outro trabalho também que foi muito importante foi quando o museu Casa de Portinari em Brodowski estava comemorando o cinquentenário do museu. Foi logo no início da pandemia, eu recebi um convite para retratar uma obra fazendo uma homenagem a Portinari. Então, no dia, eu escolhi a tela café, que é uma tela muito conhecida, que fez Portinari ser conhecida no mundo, e eu pintei fazendo uma releitura no tamanho original. A diferença é que ele pintou na época a óleo, em 1935, e eu pintei no ano de 2020, na técnica acrílica. E foi através dessa obra, que foi uma exposição virtual, por causa do início da pandemia, que eu recebi vários convites pelo mundo, inclusive até fazendo também, assinando contratos internacionais. Então, sim, a história é muito apaixonante. Teve uma obra também que eu fiz em homenagem à Dica Valcante, pelo Centenário da Semana de Arte Moderna. Essa obra hoje, ela está na CNA, em Brasília. E aí, a gente vai contando a história. Eu falo que cada obra, o artista, ele tem o seu currículo. A gente pinta, a gente vai criando, idealizando, retratando, eu falo, os momentos do dia a dia da nossa cafeicultura. E cada obra, ela também vai nascendo com a sua história e com o seu currículo individual. Então, sim, as obras que estão no livro do Sebrae, são 106 obras-primas, retratando a nossa cafeicultura em várias regiões. São Paulo, Espírito Santo, Rondônia, Bahia, Minas Gerais. E agora, também, durante a pandemia, eu peguei, até coloquei alguns livros aqui. Eu fiz esse livro de poesia também, com o escritor, que ele foi, ele pegou 40 poesias. E é um livro muito interessante, que em cada quadro, ele tem uma poesia diferente. Então, a gente, também, através da literatura, a gente vai mostrando. Tá dando pra ver legal? Sim, tá lindo, muito bonito. É, é um livro, assim, muito bonito, fiz com o Haroldo. Este quadro aqui, ele ganhou, teve um concurso, Mãos do Café, onde a fotógrafa, ela, sendo premiada, a primeira fotografia do concurso, transformaria em tela. Então, esse quadro também conta essa história. E este livro, eu acho que é um mimo, né? A gente fez esse trabalho. Eu também tenho outro livro, que é Café, a Saga do Herói, que a gente conta a história do Planalto, de Vitória e da Conquista. É o único livro, até hoje, que conta a história do Café na Bahia, falando sobre, principalmente, a região aqui do Planalto. Aí, como você mostrou, tem o livro também do Sebrae. Esse daqui é um marco, né? Ele é inglês, português e espanhol. Então, é um livro que o Sebrae fez com muito carinho, mostrando e contando a história do Brasil para o mundo. Quem lembra os amigos do Dr. Darcy Ribeiro Lima, médico cardiologista. Eu tive a honra também de ser convidada por ele para ilustrar a capa e os capítulos, onde a gente já é um livro que fala sobre café e saúde. Então, são vários trabalhos, além de exposições, que eu já participei pelo mundo. E aqui dentro do Brasil, que é o maior país produtor de café do mundo, essa valorização da minha obra, eu também ilustro o anais de congressos e os anuários também. No Brasil, existe dois anuários, o Anuário Brasileiro do Café e o Anuário do Café. Eu tenho feito um trabalho já de mais de uma década com eles também, fazendo a capa, ilustrando. Então, é uma delícia. Eu acho que o café... Olha, eu tomo um litro e meio de café por dia. É pintando e degustando os cafés. E aí, a gente, bem café em nada, vai fazendo as obras. Então, a gente está ali, viu, Valéria? Também sou das suas. E olha, me interessei demais. Super emocionante, empolgante, interessante. Eu falo que não tem mais adjetivo para colocar tantas características da sua obra. Você permeando ali sobre de Cavalcante, Portinari, que são, assim, grandes artistas, né? Que nós tivemos. E bem como essa correlação que você apresentou aí com eles e todas essas outras parcerias, esses incentivos, né? Essa notoriedade que você foi alcançando com o passar dos anos. Me interessei por esse lenço, já vou fazer um pedido aqui. Eu quero encomendar, que eu já achei ele lindo. Não sei se tem mais ou não, mas já vou encomendar. Mas olha só, uma outra questão. Para quem, por exemplo, tem a intenção, quer um quadro assinado por você relacionado ao café, como que você também trabalha nesse sentido, né? Ou como é que você faz? Já tem algumas obras que você já deixa em exposição. Como é que funciona, Valéria, nesse sentido? Bem, olha, nós temos a Galeria de Arte Virtual, que é arroba v.vidigalgaleriadarte. Eu atendo muitas pessoas, encomendo, inclusive até agora mesmo estou pintando um quadro, que é uma encomenda que eu recebi. Então, assim, tem gente que gosta, às vezes, de pintar a sua lavoura. Ou então, um quadro, assim, bem diferente, de acordo com a decoração. Mas tudo ligado ao café. E aí tem também a galeria, como eu falei. E lembrando para as pessoas que a gente sempre está expondo, e tem o meu Instagram, Valéria V.Gal, porque às vezes as pessoas podem ver, assim, quando eu faço a exposição, como é a obra na parede. E eu atendo com muito carinho. Eu acho, assim, eu fico super feliz, porque, geralmente, quando as pessoas gostam de arte, gostam do café, igual você, Renata, eu falo que conquista o coração da gente. Então, eu tenho acervos em várias universidades, em galerias de arte, e principalmente em cooperativas, armazéns de café grandes, pelo Brasil e pelo mundo, empresas da parte de café expresso. E aí eu fico muito feliz. Então, está em contato comigo, pelo meu WhatsApp, pelo Instagram, que a gente está com muito carinho para atender todo mundo. Quem ama arte, quem ama o café, é sempre bem-vindo ao nosso mundo do café com arte. Exatamente. Olha, Valéria, amei falar com você, mesmo que depois de quase uma década, né, ao vivo aqui também. Então, foi muito especial a gente discorrer mais da sua história e, sobretudo, dessa arte com o café que só cresce o mundo afora, viu? Parabéns, mais uma vez, aqui em público, ao seu trabalho, toda a relevância que você conquistou e como artista que faz com amor aí toda a sua obra, tá bom? Um grande abraço a você. Obrigada. Renata, eu gostaria de mostrar, para quem não esteve no Coffee Dinner, a homenagem maravilhosa que eu recebi, que você esteve lá ao meu lado, né? Então, a gente fica muito feliz e aproveitar e, se puder, agradecer também, mais uma vez, ao Secafé e te parabenizar também. Você brilhou, você fez, assim, uma cerimônia lindíssima que a gente fica emocionada e está guardada no coração aquele dia especial. E, também, já deixo aqui o convite para você vir à Bahia, vir conhecer a Fazenda Vidigal e tomar um café conosco. Tá aceito o convite, hein? Pode deixar. Próximo aí no Estado, vamos sim. Muito obrigada. Vi um bom café para você, Valéria. Até mais. Obrigada. Eu te agradeço. Até. Tchau, tchau. Tchau.